A Sul América, maior seguradora independente do Brasil, promoveu nos dias 10 e 11 de setembro a última etapa do Roadshow pelo Brasil para explicar a venda de sua operação de seguros de automóveis e ramos elementares para a Aliança. As cidades escolhidas desta semana foram Vitória, Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Campinas. Conversas muito proveitosas, extremamente ricas e a gente espera com isso sanar as dúvidas dos corretores e nos próximos 12 meses nada muda, vamos continuar produzindo e lá para frente, quando tivermos novidades, a gente procura vocês. A gente vai continuar próximo dos corretores, conversando, entendendo, vendo as sugestões, falando sobre o futuro, sobre o nosso futuro, junto com eles. Foi muito gratificante, muito rico ver essa integração e os corretores, de uma forma geral, muito positivos, não só com a mensagem, mas sobretudo com o mercado de automóveis e massificados. Os executivos André Lausana, vice-presidente comercial e de marketing, e Eduardo Dauri, vice-presidente de auto e massificados, explicaram que a operação não afetará em nada os corretores de seguros e garantiram tranquilidade na operação que irá trazer a segunda maior seguradora de automóveis do mercado. Com essas novas empresas que estão se criando, você, corretor, não pode ficar fora disso. Contem conosco para apoiá-los nesse momento de transição. A Sul América foi muito transparente no processo. Isso faz com que os corretores tenham uma segurança e possam continuar trabalhando normalmente com a seguradora nessa transição entre Sul América e Aliança. Então, como a Sul América sempre prestigiou o corretor de seguro, fazendo esse trabalho de esclarecer para todos nós como foi realmente a venda, como vai ser processada toda essa mudança de Sul América para Aliança. Com o apoio das lideranças regionais, os participantes, além de tirar suas dúvidas, ficaram felizes em perceber que a Sul América preza pela transparência e se preocupa em manter o relacionamento com o corretor de seguros sempre com confiança e solidez. Bom, é uma alegria participar desse evento. A Sul América, mais uma vez, provando que está perto e próximo do corretor, mostrando a preocupação com o corretor e com o mercado de um modo geral. Isso só reforça e demonstra o potencial que o mercado de seguro patrimonial tem, bem como as perspectivas que virão a partir dessa nova postura da Sul América envolvendo o mercado de benefícios, focado em pessoas. Esse novo momento da Sul América é um momento muito importante dela se fortalecer junto à área de pessoas, que, de um certo modo, é onde a Sul América nasceu, que foi com o seguro de pessoas. Legenda Adriana Zanotto